Nós fizemos um seminário em Praga organizado pelo governo tcheco através do Ministério da Indústria e Comércio Exterior que reuniu mais de 40 empresários daquele país com a participação inclusive da Embaixada Brasileira e o apoio da Embaixada Brasileira. Nós expusemos toda a política de atração de investimentos do Estado do Rio Grande do Sul a nossas áreas de interesse estratégico para o desenvolvimento econômico, a inovação tecnológica industrial e resultaram dezenas de contatos, de manifestações de interesse muito concretas, muito específicas. Agora nós estamos organizando este conjunto de informações e com o apoio do Consulado Honorário da República Tcheca em Porto Alegre nós daremos continuidade prática, digamos assim, a esses contatos que foram realizados durante a missão. Estamos esperando que no próximo ano outra comitiva, então a segunda comitiva do Rio Grande do Sul poderia viajar para a República Tcheca com ainda mais empresários para estreitar mais as relações entre o Rio Grande do Sul e a República Tcheca. E vamos falar também da possibilidade de organizar uma comitiva da República Tcheca para o Rio Grande do Sul. Claro que o ponto principal é o negócio, o comércio comercial, mas tem também outros pontos, sobretudo o ponto cultural, o intercâmbio cultural entre a República Tcheca e o Rio Grande do Sul.